Confronto? O que é isso aí, Igor? O que é isso aí, pô? O que é isso aí, pô? Eu sou o Estrela do Zé, eu sou o Estrela do Zé. Olha, olha, confronto, confronto. Vai! Não é que isso vai do cara não, velho! Um ponente. Um ponente. Foca aqui, foca aqui. Foca aí, foca aí. Foca o Guialdo pra cá. Ah, se boa. Foca aí. Só que tá olhando pra Guialdo pra cá, pô, porque eu saio lá, pô. Bora, 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 bora. Bora, pista. Senhora Irine, viu? Que maluquice é essa aí, mano? O que você arranjou pra esse cara, viu? Só quem já não tem dinheiro, cara. Você agora... Promotor de evento... De xizinho. Vou dar esse dela, viu? Vou dar esse dela, viu? Vem, entendeu? Vem, entendeu? Vem, entendeu? Vem, entendeu? Vem, entendeu? Vem, entendeu? Vem, f***, ele bate em bolo. Tá com o filho aí, viu? Vem, bate. Tá aquecendo aí. Tá aquecendo aí? É muito pequena, desgraça. Vai botar o bolo? Oi, garagão. Tem como você bater a esteira pra dozinho, mano? Tem como? É... 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 Você é o juiz, né, Igor? Olha aqui, olha aqui, o juiz. O cavalo tá selado aqui, viu? Pega esse multo do cavalo. Multo do cavalo. Não, primeiramente, tem que passar por essa prova aqui, ó. Que loucura é essa aí, Igor? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E aí? O ano é na boxe desse menino Zero Ingo, contra a carreirinha Vai vir, Garagão Valeu, boy Valeu, boy E vem carreirinha, vem carreirinha Contra o X1, o X1 Queimou, queimou Queimou no segundo carro Queimou no segundo carro Queimou no segundo carro E você é o campeão Hoje do X1 contra Marcelo Coutinho 500, foi só 500